Marco Feliciano um dos pastores mais polêmicos que já apareceu quem quiser ouvir o pastor polêmico pregar conquistou o Brasil com suas pregações carregadas de gritos Deus que fez os céus e a terra choro e alguns momentos de euforia que provocam catarse coletivo na plateia incendiarei a minha igreja e a porta da prosperidade já está aberta se preparem porque o milagre já chegou e é assim no púlpito e bem à vontade desfilando o seu vernáculo afiado que o pastor Marco Feliciano ganhou a sua fama instantânea tudo começou no ano de 1999 quando Marco Feliciano se apresentou no púlpito do congresso Gideões e após obteve o reconhecimento da Assembleia de Deus e ganhou espaço entre os evangélicos com suas palestras E como tudo que eu prego ninguém entende porque eles dissorcem tudo e seu nome está por trás de tantos sucessos como também tantas decepções então se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor e político vem com a gente descobrir o que aconteceu com Marco Feliciano Marco Feliciano por ser um pastor polêmico sempre está nos meios de mídias principalmente a internet um pastor que agrada os evangélicos e revolta os não cristãos por suas declarações polêmicas e são tantos acontecimentos que o nosso tempo não dá para mostrá-las todas então vamos relembrar os maiores envolvimentos polêmicos de Marco Feliciano que dão o que falar no ano de 2013 o deputado Marco Feliciano e pastor da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento aparece em um vídeo cobrando a senha do cartão de crédito de um fiel durante o culto a última vez que eu falo Samuel de Souza doou o cartão mas não doou a senha aí não vale depois vai pedir o milagre para Deus Deus não vai dar vai falar que Deus é ruim conforme ouvimos ele desaprova o fiel por não ter dado a senha do cartão de crédito para a doação e continuando no vídeo ele mostra que o ministério aceita qualquer tipo de doação desde carros a motos não tem nenhum carro acho que os carros doaram só meio de semana todos os carros que a gente passar o sete aqui doou aqui uma blazer valor de 35 mil reais mais uma moto tá chegando aqui tá doando a motocicleta aqui e a diversas modalidades de pagamentos o que não pode é não deixar de doar pastor eu não posso mil não posso 500 eu posso fazer de 100 para daqui 90 dias pode o que não pode é ficar me olhando com essa cara feia agora ele congratula um homem cadeirante que doa mil reais preste atenção mil reais meu irmão depois desse vídeo polêmico repercutir nas redes sociais Feliciano explicou publicamente dizendo sobre a questão do cartão de crédito que eu pedi a senha e naquele momento eu estava pedindo as ofertas as pessoas estavam ajudando e houve uma pessoa que jogou o cartão de crédito como se fosse uma doação e eu chamei por quatro vezes para que viesse buscar porque o cartão de crédito é um documento e a pessoa não veio então eu fiz uma piada que o cartão sem a senha não valia nada as pessoas têm bom senso as pessoas que são de família sabem muito bem diferenciar o que é uma brincadeira o que é é uma piada de um assunto sério foi só uma piada o evento foi um sucesso conseguimos reconstruir três escolas conseguimos reconstruir três igrejas e duas creches e milhares de crianças no Haiti foram alimentadas graças àquele evento em uma outra publicação mas sobre os homossexuais Feliciano disse que a podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio ao crime e a rejeição e em um culto ele afirmou não ser contra os homossexuais conforme ouvimos Deus fez macho e fêmea Deus fez homem e mulher família para ser família precisa de um pai uma mãe ambos geram seus filhos é preciso que haja coerência não sou homofóbico não sou contra o homossexual sou contra suas práticas sou contra suas homossexuais promiscuidades mas para o público LGBT essas declarações de Feliciano apenas gerou-lhe acusações de comportamento homofóbico homofobia quando uma pessoa tem aversão por alguém que tem a sua sexualidade diferente da dele então não há homofobia o que eu tenho é posicionamentos eu sou contra o casamento gay no ano de 2012 Marco Feliciano pregou no congresso Gideões Missionários e afirmou que a AIDS é uma doença gay alguém ouve alguém falar da AIDS acabou por acaso não só no ano passado 30% de pessoas a mais do que o ano anterior foram acometidos de AIDS e porque ninguém fala porque o governo não toca o assunto porque a AIDS é uma doença gay a AIDS é uma doença que veio desse povo mas se você falar vai colocar eles uma situação constrangedora já o jornalista Augusto Xavier discorda das afirmações do pastor Marco Feliciano e afirma o seguinte eu estou felicendo o senhor afirma que a AIDS é uma doença que acontece em relações homossexuais quando na verdade o boletim epidemiológico de 2013 informado pelo Ministério da Saúde aponta que 86 por cento das mulheres infectadas e 43 por cento dos homens infectados foram com relações heterossexuais e Marco Feliciano se posicionou publicamente dizendo é claro que a AIDS não é uma doença gay é uma AIDS é uma doença que pode ser proliferada através do sangue através de de drogas através de héteros também mãe pra filho e isso acontece desde sempre mas o pastor Marco Feliciano se envolveu em mais uma polêmica em um vídeo que circula na internet de um culto ele aparece em tom crítico explicando como o cantor Caetano Veloso que é ateu obteve um enorme sucesso com a música sozinho às vezes não se venha cidade eu fico imaginando uma dor alguns anos atrás um cidadão sentado num banquinho fazendo um show com uma viola cantou uma música cujo seu nome é sozinho e em uma semana e meia vendeu um milhão de cópias e o pessoal da mídia foi rastrear a música e descobriram que tinha Maia gravou a música em Sandra Sá também e ninguém canta melhor do que os dois só que nenhum dos dois vendeu mais que 30 mil cópias aí foram entrevistar o cantor baiano que era Caetano Veloso perguntaram Caetano qual o seu segredo e qual é então o segredo de Caetano Caetano Veloso é o que Feliciano revela ele diz é simples meu segredo é mãe menininha do patuá e como assim Caetano antes de mandar qualquer música para rádio para o Brasil eu levo para ela e canto para ela e ela possuída pelos orixás assim pode gravar porque eu abençoo não subestime o diabo não tenha medo dele mas não subestime o diabo porque ele tem poder Marco Feliciano foi duramente criticado por fãs de Caetano Veloso sobre essas declarações que o sucesso da música se deu através de um pacto com o diabo quando o espírito do diabo toca uma pessoa e quando o espírito de Deus toca uma pessoa ambas as pessoas começam a fluir em manifestações inexplicáveis mas Marco Feliciano esclareceu dizendo não falei pacto com o diabo ele fez uma ele fez um pacto com a mãe menininha do cantoá infelizmente estão me usando como bode expiatória ou me usaram aí como uma grande cortina de fumaça porque por 40 dias o Brasil parou que você não fala em mim não falei pacto com o diabo tô me sentindo muito sozinho não subestime o diabo porque ele tem poder em abril de 2013 Marco Feliciano faz fortes críticas aos irmãos católicos em um vídeo sem data informada ele afirma que os católicos adoram a satanás primeiro eu conheço o deus de paulo não é o deus dessa religião morta e pajuta que você está se algum católico entre nós aqui que eu duvido muito mas se tiver está em busca de eventualmente deixa eu te explicar uma coisa primeiro você não pode sentir aqui o que nós sentimos sem experimentar o deus que nós servimos e continuando ele diz que os católicos são entregues à prostituição e todas as misérias dessa vida porque o meu deus exige santidade santidade física e santidade de alma não adianta dizer para mim que o seu coração é de deus mas o seu corpo está entregue à prostituição a idolatria e a todas as misérias dessa vida quem é de Deus ouve a deus até o seu corpo e aos gritos bem no estilo pentecostal ele aproveita para atacar os homossexuais referindo o costume católico de usar crucifixo de Jesus no pescoço e as polêmicas do deputado marco feliciano continuam em um culto datado do ano de 2005 ele aparece falando do apresentador Raul Gil e de seu programa de calouros e até algum tempo atrás eu estava orando dizendo Deus que o senhor tenha abençoado o programa do Raul Gil o senhor me repreendeu um dia na madrugada dizendo isso é um engordo de satanás segundo o feliciano o programa Raul Gil é um engordo de satanás e o porquê ele explica porque a maioria dos crentes estão indo cantar lá saindo lá mostraram o talento sob a palavra de que ali é um lugar que a porta estava fechada para o evangelho agora está aberto o pastor ainda diz que o programa age a mando de satanás para tirar jovens talentos da igreja para depois ir fazer sucesso para o mundo pegue o primeiro menino Robson Monteiro crente da igreja do evangelho quadrangular maior que eu quero lutar e vencer a esperança de um novo viver vá ouvi-lo está cantando para o mundo e usa a referência de Elvis Presley satanás está pagando o mesmo preço que pagou para tirar Elvis Presley da igreja não se venda não se venda segundo informações verídicas o cantor Elvis Presley durante boa parte da carreira cantou e gravou álbuns com músicas gospel apesar de nunca mais voltar para a igreja em um outro evento religioso em setembro de 2013 uma multidão de pessoas se uniram pela fé para assistir a pregação do pastor Marco Feliciano mas o que era para ser uma noite tranquila de um culto acabou em confusão duas garotas apareceram protestando contra o pastor Marco Feliciano e ao chamar a atenção dele ele mandou prendê-las enquanto a polícia militar que aqui está deu um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto aquelas duas meninas tem que sair daqui algemadas as duas meninas infiltraram no meio dos evangélicos e se beijaram na boca de sutiãs como protesto e foram levadas à delegacia e disseram sofrer agressões levaram a gente para debaixo do palco me jogaram de canto na grade deram três tapas na minha cara foi completamente injusto foi horrível nunca senti tanta impotência vendo os policiais batendo nela e eles me segurando forte e eu não podendo fazer nada e o pastor Marco Feliciano se posicionou publicamente esclarecendo esse ocorrido quem luta por direitos não pode ferir o direito dos outros isso aqui é um culto o código penal, o artigo 208 diz que culto não pode ser vilipendiado não pode ser humilhado e as pessoas não podem fazer baderne nem atrapalhar o culto aquilo é desrespeito porque qualquer pessoa de bem sabe que no ambiente religioso não é lugar de fazer o que aquelas pessoas fizeram em um programa de TV Feliciano explicou ao público apenas estar protegendo as garotas de um possível linchamento imagine você dentro da sua igreja na hora do culto duas pessoas se levantam e tiram a roupa ali naquele caso foram duas meninas elas subiram no ombro dos rapazes dos amigos tiraram a blusa e ficaram de sutiã e deram um beijo na boca diante de 50 mil crentes eu não as expulsei eu as protegi porque quando eu olhei aquele tumulto eu falei se esse povo se revoltar com elas elas vão acabar sendo linchadas porque feriram as crianças que estavam ali feriram as velhinhas que estavam ali no final de 2013 durante o congresso dos Gideões Marco Feliciano com a voz embargada conta para a plateia lotada de fiéis que havia prometido dar um carro a sua filha essa é a minha filha mais velha linda igual o pai quando ela fez 15 aninhos eu estava passando uma situação difícil e eu falei filha papai não vai te dar a festa de 15 anos mas quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro seria um presente de aniversário de 18 anos e como estava passando por muitas dificuldades era somente Jesus para resolver esse problema conforme ele relata e no dia do aniversário dela o dinheiro que eu tinha para comprar o carro nós usamos para pagar as contas dois dias antes do aniversário dela um amigo me ligou o apóstolo René Terra Nova me chamou para ir lá no evento dele ele me deixou pregar quando eu terminei de pregar os irmãos vieram correndo ao púlpito jogando dinheiro no púlpito eu nunca vi aquilo eu não pedi nada foi uma hora a gente jogando dinheiro no meu pé e eu falei meu Deus estou desesperado o que é isso o dinheiro que veio de oferta aquele dia eu consegui pagar todas as contas com o dinheiro arrecadado no evento ele quita as contas mas e o carro de presente a sua filha bom isso também Deus resolveu essa semana agora que passou um irmão que estava lá naquele evento me ligou falou com o doutor Bauer ele falou pastor Marco Jesus falou comigo que era que era para eu voltar para casa a pé falei por quê porque ele mandou dar o carro da minha mulher para sua filha e em um tom de deboche ele afirmou não é o carro que ela quer mas é um começo chega a segunda-feira amanhã está em casa às duas horas da tarde é a forma de eu falar para minha filha que Jesus sempre cuidou da gente mas nas prestações de contas enviadas ao TSE em 2010 ao ser eleito com mais de 211 mil votos Feliciano declarou possuir 634 mil reais em bens e só em carros a conta somavam 255 mil reais entre outros bens Marco Feliciano por ser um pastor polêmico sempre está nos meios de mídias principalmente a internet o fato mesmo é que suas polêmicas o mantém em evidência na mídia e não é a toa que ele ganhou a fama do pastor que curava os gays que a cura gay só foi atrelada ao meu nome eu não sou o autor do projeto um caso bastante interessante é que Marco Feliciano apresentava na imprensa Talita Oliveira como uma ex-gay comprovando que homossexuais podem sim ser curados de seus comportamentos quando uma pessoa busca a bíblia diz que aquele que bate a porta a porta se abre quem procura acha o Tiago foi até a igreja eu até pergunto a ele se na igreja alguém falou para ele cortar o cabelo para deixar de usar roupa de mulher alguém fez isso com você de forma alguma foi recebido e aceito como Talita e o agora Tiago ex-Talita confirma essa cura Olá meu nome é Tiago Oliveira estou aqui para declarar sim que sou um ex-travesti e ex-homossexual conheci a homossexualidade entre 6 e 7 anos de idade porque fui abusado pelo meu irmão mais velho isso me trouxe sérias consequências então me entreguei aos caminhos de Cristo abandonei a homossexualidade e hoje não sou mais um travesti sou um servo do Senhor para Marco Feliciano essa era a prova que um gay pode sim deixar de suas práticas quando busca a Jesus mas tempo depois Tiago Oliveira que se dizia ex-gay desmentiu tudo em uma publicação na rede social A maior mentira da igreja cristã é dizer que consegue fazer reversão sexual consegue reverter a opinião sexual das pessoas ou seja uma provável cura para a homossexualidade ou para o lesbianismo e por aí vai então isso é tudo mentira conforme ouvimos para Tiago a tal cura não funcionou e Marco Feliciano que até então não acreditava no tal milagre na vida de Talita isto é que foi curada do homossexualismo se sentiu decepcionado transformada transformada eu acreditei tanto é que nós vemos o seu programa com ela e partiu dela partiu dela eu nunca fui até ela não sou pastor dela ela é lá do Rio Grande do Sul ela que procurou porque ela postou um vídeo dizendo que estava sendo ameaçada de morte pelo movimento LGBT a coisa que eu fiz foi pedir para que as pessoas lá do estado pudessem dar algum tipo de ajuda a ela para os religiosos isso tudo foi uma armação de Talita com o objetivo de prejudicar Feliciano e essa dúvida já ficou bem explícita quando Talita diz isso em um programa porque não é o meu estilo ela é bonita mas não é o meu tipo qual é o seu tipo? eu gosto de negros ah de negros ou negras negras até o Marco Feliciano tentou consertar a resposta de Talita você está namorando o Tiago? estou qual é o nome da moça? Angélica qual é a cor dela? negra pronto resolvido aí depois eles falam que a gente está fingindo que é só para aparecer na mídia eu gosto de negros como eles podem dizer que a gente quer aparecer na mídia? para o movimento LGBT não existe a tal reversão sexual e Bill Santos gay assumido manda um recado para Marco Feliciano um recado para o Marco Feliciano vai trabalhar para a população como um todo já que o senhor é deputado vai lutar pelos direitos de todos para de perseguir as LGBT para de tentar negar os nossos direitos qual é o seu problema ou então melhor sabe o que você vai fazer? vai fazer uma terapia vai se tratar já o Robson ex-homossexual também manda um recado a Feliciano apoiando o que ele prega e a mensagem que eu deixo para o pastor Marco Feliciano é que continua na sua força continua na sua fé continua fazendo aquilo que Deus direcionou para você fazer sem ferir sem atacar mas com muita sabedoria como você tem feito todos nós que vivemos em um ambiente social somos interessados em fazer críticas aos pecados que ocorrem nas igrejas mas nunca devemos esquecer que a igreja é formada por pessoas humanas na qual nem sempre todas são virtuosas sendo assim os erros realmente vão sempre existir e por isso devem ser corrigidos mas entretanto macular o nome de uma pessoa que nem sequer conhecemos num ambiente em que pode se esconder o próprio rosto como a internet não é o nosso objetivo e também jamais deve ser de um verdadeiro cristão portanto nós aqui do Fatos e Verdades temos vários motivos para ser um veículo de informação além de entretenimento alertamos o povo de Deus sobre os lobos que se infiltram no meio da igreja informamos pastores sérios a respeito sobre oportunista que somente querem mamar nas igrejas mostramos a verdade para pastores irresponsáveis que eles estão levando imundícia para suas igrejas mostramos aos pilantras que existe alguém que está de olho em vagabundos que não querem trabalhar e se desculpam dizendo que vivem pela fé isto é pela fé do povo ou pela ignorância do povo mostramos ao público em geral que aos poucos esses pilantras estão perdendo credibilidade nas igrejas pois o povo estão ficando esperto não nos defendemos de nenhuma acusação ou críticas porque o nosso Fatos e Verdades não foi criado para se promover e sim para informar todos os comentários são bem vindos e permanecerão expostos porque esse é um espaço democrático em que todos tem o direito de se expressarem uns expressam sabedoria discernimento e conhecimento da verdade já outros expressam sua ignorância burrice idiotice desconhecimento de Deus entretanto especificamente via internet é uma ferramenta ideal para as pessoas expressar suas convicções onde milhares as depositam rudimentes suas mágoas contra o mundo e contra todos outros tem a satisfação de destilar ódio contra outras pessoas somente pelo fato das pessoas serem de outras religiões enquanto outros fazem o pior insistem em ser enganado pelo diabo por terem a mente cauterizadas não pensam não raciocinam não usam sua liberdade e capacidade racional que o Senhor Deus o concedeu não usam não usam não usam Obrigado.